Breaking News, rapaz, mano, para tudo que você tá fazendo, cola comigo nesse vídeo de hoje, porque o negócio é... Boas notícias e más notícias, mano, Assassin's Creed codinome Red, Assassin's Creed codinome X, Projeto Infinity, enfim, tem coisas rolando aí E através, né, de uma publicação lá no site Insider Game, lá do Tom Henderson, né? Galera, parece que o dia moderno vai ser um pouco diferente daqui pra frente, mano, não sei Vamos falar sobre isso hoje? Bora lá! Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal Muito obrigado pelo seu carinho, espero que esteja tudo bem Galera, como vocês, né, acabaram de ouvir, comentei agora O Tom Henderson, lá do Insider Game, você está ligado que esse cara tem uma porrada de fonte, né? E fontes confiáveis dentro da Ubisoft E passaram pra ele algumas informações mediante aquele teaser que vazou Lembra? Aquele videozinho que vazou do Mirage, que ia ser colocado lá e acabou não sendo E me parece que confirmaram pra ele, sim, que o dia moderno da franquia Assassin's Creed daqui pra frente Vai ser bem distante É, bem distante do que a gente já está vivenciando E a gente vai bater esse papo hoje Eu quero comentar com vocês, explicar certinho, dar minhas opiniões e colocar na mesa também Pra que vocês, né, também comentem e a gente venha debater sobre esse assunto aí Vamos pro site, né, Insider Gaming, escrito por Tom Henderson A história moderna de Assassin's Creed está indo pro futuro? A franquia Assassin's Creed parece estar dando um salto, uma guinada, né, drástica Com o avanço da sua história nos dias modernos Os primeiros detalhes sobre a mudança na história do Modern Day Aparentemente online pela primeira vez há duas semanas Apareceram, né, online pela primeira vez há duas semanas Com o youtuber Silver 2 enviando um áudio não utilizado em um datamine de Assassin's Creed Mirage Se o vídeo for legítimo, está sugerindo que a história nos dias modernos Possa se passar, né, possa estar se movendo pra um futuro distante Pra quem não viu, eu vou mostrar aqui, ó Hey, you there? I'm here I just filed my report, did you see? Precursor GM confirmed Are you serious? Yeah, watch the playback, scrub to the end Damn, three years of doing this, I've never even seen a memory ghost It's a rare find, don't beat yourself up But this 9th century DNA, it's a goldmine You said it was collected by William Miles? I was just reading the data file, is that what I said? Double check, cause that's a name attached to a lot of interesting samples Miles, why does that sound familiar? Did you skip the history seminars? Obviously not, it's mandatory Assassin mentor, one of the last before the great shift, you don't remember? The shift was 21st century, ancient history What? Can you just pretend to do your job? Lay off I'm serious Look, I'm getting a coffee, you want one? Yeah, can't say no to that Alright, meet you there Bom, se vocês viram bem, eu sei que ali está a tradução do próprio YouTube é um pouco zoada e tal Mas vocês já entenderam ali, né? Aquela conversa, não sabemos se é uma transmissão que está passando por aquela antena Se tem algum bunker ali abaixo Se esse deserto representa alguma catástrofe que aconteceu, não sabemos ainda Mas fica claro que esse papo que está rolando ali é muito à frente do que nós conhecemos no game Tanto que quando o cara cita o William Miles, né? A gente sabe que no dia moderno atual o cara está vivo, as coisas estão acontecendo Mas lá dá-se entender que o William Miles é coisa muito antiga Ainda ele fala, pô, isso aí é lá para o final do século XXI, né? Ou seja, o que está se passando ali é muito à frente do século XXI Caras, esse é o primeiro indício Tem muita coisa ali para a gente se aprofundar Mas eu não vou me aprofundar no vídeo, senão fica muito grande Mas esse é o primeiro indício que o dia moderno da franquia vai dar um salto enorme Provavelmente ao final do arco que está rolando agora com o Bassin e tal Eles citam ainda uma tal grande mudança O que foi essa grande mudança? A gente ainda não sabe, né? O que vai ser isso aí dentro da franquia Mas eu acredito que em Assassin's Creed Red nós vamos descobrir Eu acho, tá? Que o arco agora do Bassin, digamos assim Ele vai se encerrar em Assassin's Creed codinome Red Porque esse arquivo, né? Esse Assassin's Creed Neo Neo, que vocês viram ali Se refere ao Assassin's Creed X Então, provavelmente, esse arquivo que nós vimos Essas visões, tal Essa imagem, esse vídeo Ele é de Assassin's Creed codinome X Ao que parece A empresa vai nos apresentar novos personagens Um novo dia moderno Muito, muito distante Muito à frente Do que a gente já conhece hoje E aí nós teremos E aí nós teremos o dia Futuro Eu não faço ideia como é que vai ser isso aí Mas vamos voltar pra matéria Dois operadores ânimos não identificados Referem-se ao século XXI Como história antiga O que implica que a conversa acontece em um futuro distante Além disso, também é mencionada a grande mudança Que parece ocorrer em algum momento do século XXI Embora a Ubisoft não tenha comentado a legitimidade do áudio Das informações e tal O que o torna mais atraente É que a filmagem está sobre o codinome Neo Que é Assassin's Creed X Ao invés de Assassin's Creed Red Que vai ser o próximo lançamento Ou seja, esse detalhe que nós vimos Como eu comentei agora há pouco É de outro jogo muito à frente Bom, falando em fontes anônimas no áudio O Insider Gaming O site Descobriu que a história do dia moderno Agora vai ser ambientada quase que certamente no futuro Anteriormente, os jogos Assassin's Creed Seriam ambientados em seus respectivos anos de lançamento Pra sua história do dia moderno Com os jogos Assassin's Creed Valhalla Sendo ambientado em 2020, por exemplo Embora não tenhamos conseguido verificar a legitimidade das imagens de áudio de X Descobrimos que Assassin's Creed Red Olha aí Isso aqui é informação completamente nova Isso aqui, galera É coisas que o Tom Henderson do Insider Gaming conseguiu com fontes na Ubisoft Então vamos lá Embora não tenhamos conseguido verificar a legitimidade e tal Descobrimos que Assassin's Creed Red Vai ter partes significativas da sua história moderna Ambientada na última década do século XXI 2090-2099 Como tal A Abstergo vai receber um novo elenco de personagens Para os jogadores explorarem Galera Isso aqui pra mim é um pouco estranho Eu digo isso porque em Assassin's Creed Mirage Em Assassin's Creed Valhalla A gente não tá em 2090, tá ligado? A gente tá bem antes disso, cara A gente tá muito próximo ao que a gente tá vivendo hoje Os anos atuais da humanidade, né? Então se for verdade isso aqui que passaram pra ele Se em Assassin's Creed Red nós teremos algum trecho do dia moderno Ou o dia moderno inteiro Lá no finalzinho do século XXI Cara, significa que talvez a gente não tenha a conclusão da história do Bassin Conforme revelado pelo vice-presidente e produtor executivo de Assassin's Creed Mark Alex Coté A história agora vai ser contada através Isso aqui ele tá relembrando uma história antiga aí, né? A partir do Infinity os jogadores poderão acessar jogos como o Codename Red, X Além de vivenciar a história do dia moderno Certamente há mais perguntas do que respostas nessa frase, né? Mas com a história do dia moderno recebendo críticas por sua época confusa A história que se dirige pra um futuro distante parece ser uma forma garantida De dar margem de manobra pra definir a narrativa e a direção Quem sabe talvez a grande mudança esteja se referindo a Assassin's Creed Red E seu cenário do dia moderno de 2090, 2099 Que vai preparar bem a história do dia moderno pra Assassin's Creed X Ou seja, aquilo que eu comentei, né? Provavelmente dentro de Assassin's Creed Red nós teremos algum salto gigante Onde lá pro final a história vai preparar os jogadores Pra esse dia moderno extremamente distante Que nós estamos vendo nesse arquivo perdido aqui, né? É estranho, mas o que eles disseram aqui é verdade Muita gente que tá começando agora Assassin's Creed Tá reclamando por conta do dia moderno na Confuse Muitos falam, ah, um reboot da saga Pra todo mundo poder acompanhar e não sei o que E, pronto, bom, sei lá Talvez eles colocando um cenário completamente novo no dia moderno Com uma história, uma necessidade Um plot completamente novo, sei lá Talvez eles encontrem aí uma maneira, né? De atualizar, de colocar quem tá chegando agora na mesma parte Não sei, mano Não sei, tá? Não sei Mas é quase que certo Que de Assassin's Creed Red Pra Assassin's Creed X Nós teremos o fim do dia moderno Que nós conhecemos hoje Pra um dia moderno bem distante E tem mais essa questão do Infinity Que eles comentaram aqui, né? A gente não sabe Pra mim Vocês conhecem a minha opinião Vocês sabem o que eu penso Pra mim Não existe Assassin's Creed sem dia moderno Porque o dia moderno é Assim como o parkour, a furtividade A lâmina oculta, o capuz É o núcleo do negócio O dia moderno precisa existir O cara tem que entrar no ânimos por algum motivo Pra reviver essas memórias, né? E o que eu quero acreditar no Infinity É que nós teremos sim jogos Que vão abordar o dia moderno junto do passado Como sempre foi Porém, nós teremos dia moderno separado Histórias do dia moderno separadas Pra poder adquirir E poder vivenciar uma história Um spin-off Não sei Eu só não quero acreditar Que nós teremos só jogo com passado Sem dia moderno, tá? Dia moderno separado Com uma história única pra ele ali Ou complemento Eu aceito Eu acho legal O que eu não acho legal É uma história do passado Sem mostrar qual foi a necessidade De alguém ter entrado no ânimos Não sei O que vocês acham? Comenta aí Por hora é isso, né? Notícia quente Fresquinha E eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, né? Espero também que vocês comentem O que vocês acham disso tudo Se pra vocês faz sentido, né? Já era pra eu ter abordado Esse videozinho aqui Há muito tempo Mas eu tava na BGS E um monte de coisa aconteceu Acabei não trazendo Mas que legal Que aqui surgiu A oportunidade De tá falando um pouquinho Sobre esse vídeo Galera, é isso Obrigado por tudo Beijo no coração Valeu Tchau 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 Tchau